Deus, eu reconheço Minha fragilidade Eu vou ser sincero pra falar a verdade Tem dias que é difícil me ajoelhar E na oração eu não consigo nem falar Deus, as lutas vêm tentando sufocar A voz não quer sair, só me resta chorar Mas de uma coisa eu sei Esse vento vai passar Sou barco à deriva, tu és o meu reino Sou um grão de areia, eu sou tão pequeno Eu sou um ser humano, eu só sei errar Me perdoa Deus quando eu falhar Eu sou inseguro, tu és segurança E é só nos seus braços que minha alma dispus Me ajuda, pois a cruz pesada está Sozinho eu não posso Na noite está tão fria Segura minha mão, Senhor Até raiar o dia Sozinho eu não posso Vem caminhar comigo Porque sem Tua presença, Deus Eu sei, não sobrevivo Sou barco à deriva, tu és o meu reino Sou grão de areia, eu sou tão pequeno Eu sou ser humano, eu só sei errar Me perdoa Deus quando eu falhar Eu sou inseguro, tu és segurança E é só nos seus braços que minha alma dispus Me ajuda, pois a cruz pesada está Sozinho eu não posso A noite está tão fria Segura minha mão, Senhor Até raiar o dia Sozinho eu não posso Vem caminhar comigo Porque sem Tua presença, Deus Eu sei, não sobrevivo Sozinho eu não posso Sozinho eu não posso Na noite está tão fria Segura minha mão, Senhor Até raiar o dia Sozinho eu não posso Vem caminhar comigo Porque sem Tua presença, Deus Porque sem Tua presença, Deus Eu sei, não sobrevivo Meu Deus Sozinho eu não posso A CIDADE NO BRASIL